Gente, sério, tô simplesmente chocada com a quantidade de sujeira, com a cor da água que saiu do sofá. E olha que a gente faz uma limpeza, lógico, em casa, aquela limpeza, assim, semanal no sofá, mas aí que a gente vê a importância de fazer uma limpeza mais profunda com os profissionais corretos, sabe? Com a equipe certa, e eu confio, assim, na Clean Center mesmo, de olhos fechados. Inclusive, eles já fizeram blindagem no sofá lá de casa, aquele que você pode derrubar vinho, derrubar suco, que não mancha. E é maravilhoso, eu adoro, pra quem tem criança, quem tem cachorro, é sempre bom, né? Tá fazendo essas coisas, assim, pra poder preservar mais a vida útil do nosso sofá, enfim, dos nossos móveis, né? E é isso, eu não posso mais ficar tanto tempo sem ver a galera da Clean Center, porque vocês já viram o que que dá, né? E agora é isso, tô com o meu sofá limpinho, maravilhoso, pronto pra ser usado. Amei! Um beijo!